E aqui no estúdio, o nosso assunto agora é políticas públicas para o setor do agronegócio. Quem conversa com a gente é o secretário estadual de Agricultura, Antônio Flávio de Lima. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Vamos começar falando quais são os principais desafios do agronegócio, da agropecuária, né, aqui em Goiás, para este 2014. Olha, primeiro, manter de forma sustentável os bons níveis de crescimento que nós temos atingido nos últimos anos. Nós temos agricultura, pecuária, mas principalmente as áreas de lavoura se expandiram muito no Estado. Isso é uma resposta positiva do setor produtivo. E nós precisamos agora uma atenção muito especial para que tenhamos a continuidade desse crescimento e tenhamos sustentabilidade na renda do agricultor e nas divisas para o Estado. Agora, a pecuária está respondendo o chamado para que seja intensificada e ceda espaço para a agricultura, secretário? Mas isso é um processo normal. Temos tecnologia de integração das atividades agrícolas e pecuárias. É um avanço tecnológico, talvez, único no mundo. O Brasil é líder nesse tipo de tecnologia. E muitos produtores, por conta das vantagens dessa integração, têm aderido a esse processo. Processo normal. Em áreas mais planas, em áreas onde a agricultura possa entrar, a tendência é que se explore mais atividade agrícola, mas sem perder de vista a associação das duas atividades, agrícola e pecuária. Quando o senhor fala que está tendo uma expansão da agricultura, o Estado de Goiás hoje é responsável por quanto da produção de grãos do país? E essa produção deve aumentar? Olha, Goiás chega quase a 10% da produção do país em termos de grãos. É o quarto produtor brasileiro de grãos, de uma forma geral. Tem produtos que somos os primeiros colocados, como sorgo, tomate industrial, por exemplo. Mas, no geral, pelas dimensões do Estado, pelas condições, nós estamos numa colocação muito boa, por estarmos entre os quatro mais importantes produtores, e com a vantagem que temos aqui condições de produzir quase todo tipo de alimento. Ou seja, as condições climáticas, mas também a competência dos produtores aqui instalados, tem nos levado a essa condição. Nós estamos em um lugar estratégico do país, mas e quanto à questão da logística, secretário, hoje? Avançamos muito, o governo do Estado reconstruiu as estradas. Se qualquer um de nós andar em qualquer região do Estado, nós vamos ver que as vias para o transporte de produtos, para as propriedades, os insumos, mas também o escoamento da produção, melhoraram muito nos últimos anos. Então, esse é um ponto positivo. Temos que avançar ainda, principalmente em programas mais ligados ao governo federal, a ferrovia norte-sul, as hidrovias, que são extremamente importantes, mas o fato é que Goiás avançou bastante nesse sentido. Agora, é claro que com a produção aumentando, essa logística precisa sempre estar sendo atualizada. Eu lembro, secretário, da última vez que o senhor esteve aqui no jornal, tinha uma preocupação do governo com a lagarta helicoverpa, né, que estava devastando as plantações aqui de Goiás, causando prejuízos aí ao produtor. O que foi feito, de fato, para combater esta praga? Primeiro, nós conseguimos, junto ao Ministério da Agricultura, o status de zona de emergência para o combate à lagarta, né, Então, criando mecanismos fitossanitários, seja para importação, seja para aplicação ou identificação dessa lagarta a nível de regiões no estado de Goiás. Nós já temos o controle dessa praga? Temos. O produtor está aprendendo, a pesquisa tem avançado nesse sentido, e estão sendo feitos estudos exatamente para que, através de manejo ou utilização de defensivos agrícolas, os prejuízos sejam minimizados. A lagarta não foi um grande problema nessa safra, exatamente porque todos ficaram muito atentos a essa situação. Então, a medida preventiva talvez seja aquela mais apropriada para enfrentar os problemas. E com relação às linhas de crédito, como é que o estado de Goiás está hoje? Porque a gente tem a agricultura familiar e tem a maior escala. É, temos hoje disponibilizado pelo governo federal, pelos agentes financeiros, linhas de crédito que atendem as demandas dos agricultores. Por exemplo, na armazenagem ou construção de novos armazéns, existe uma linha específica em que se dá atenção a um setor que ficou muito tempo parado. Então, uma ação conjunta do governo federal, governo estadual, agentes financeiros, tem levado, inclusive, essas informações a nível de região, procurando dar um estímulo maior à construção de estruturas de armazenamento. Hoje, a nossa estrutura atinge cerca de 60% do que é produzido. Então, é preciso estar atento para essa situação. Da mesma forma, as ações voltadas à agricultura familiar. Hoje, temos recursos disponibilizados ao pequeno agricultor. E um dos exemplos disso é o FCO, que Goiás é o maior aplicador dos recursos do FCO, seja no agronegócio, seja no setor empresarial. O que o senhor acredita que ainda está faltando para que a gente tenha uma melhora ainda naquilo que a gente tem de produção na área do agronegócio, com relação a essas políticas públicas? O que o senhor acredita que está faltando para melhorar? Olha, nós estamos aproximando cada dia mais o governo da iniciativa privada. É importante que estejam sempre em contato, identificando as medidas a serem adotadas por ambas as partes. Tem medidas que são da parte do governo, que não tem ações necessárias por parte dos empresariados, do empresariado, envolvendo os pequenos produtores através das suas entidades. Eu acho que essas conversações, esses entendimentos, sim, eles podem dar maior efetividade ao que existe de políticas públicas ou outros instrumentos para o desenvolvimento da atividade. Esse caminho está sendo trilhado. Outro assunto discutido no momento também, secretário, que a gente não poderia deixar de falar com o senhor, é a vacinação contra a febre afetosa. O Estado passar a ser livre da febre afetosa sem vacinação. Existem os prós e os contra. A Secretaria da Agricultura, qual é o papel dela nesse entrave, nessa discussão? É uma discussão de momento. É importante deixar registrado para todos que nós teremos, sim, a vacinação de maio para todo rebanho. Isso aí é imprescindível para a continuidade dos trabalhos e dos status que o Goiás já tem. Mas também a Secretaria, juntamente com a Agrodefesa, estão fazendo o seu papel, que é chamar os produtores, fazer o entendimento e identificar as vantagens de recebermos, a qualquer momento, essa autorização para paralisarmos a vacinação ou a continuidade da vacinação, conforme for opção, adotada pelas entidades de classe. É claro que o governo tem o seu papel, vai opinar, vai participar, mas é importante democratizar o processo, porque é uma questão que envolve ganhos a médio e longo prazo e ônus a curto prazo. Então, precisa ser bem analisado para que todos tomem a melhor decisão. Está certo. Antônio Flávio de Lima, que é o Secretário Estadual da Agricultura, a gente agradece muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.